Boa tarde, o Governo discute com os parceiros sociais o aumento do salário mínimo nacional na lógica do Executivo e aumentar os rendimentos para estimular a procura interna. Vamos em direto para a concertação social que está a ser acompanhada pela Fernanda Fernandes. Já há conclusões, Fernanda. Olá, boa tarde, ainda estamos possivelmente longe dessas conclusões, uma vez que a reunião começou por volta das 4 horas da tarde. Vai ser avaliado, então, analisado o relatório sobre o impacto que o aumento do salário mínimo teve nas empresas desde janeiro. Muitos empresários alegavam que as pequenas empresas não conseguiriam aguentar esse aumento. Esta questão é bastante importante, uma vez que as centrais sindicais defendem um novo aumento a partir de janeiro. À entrada a CGTP, Herménio Carlos dizia que esta questão era incontornável e, portanto, nem sequer admitia qualquer discussão. Não eram 600 euros que teriam que avançar para todos os trabalhadores e, quanto ao novo imposto que se tem estado a falar durante todo o dia, o novo imposto imobiliário acima de meio milhão de euros, dizia que concordava em nome de uma justiça fiscal. É preciso melhorar os salários e também as pensões. Quanto ao salário mínimo nacional, 600 euros parece-nos que é um valor adequado e, naturalmente, vamos aguardar pela proposta do Governo para depois negociarmos. Uma coisa é certa, os profetas da desgraça, que ainda há bem pouco tempo, diziam que o aumento do salário mínimo nacional iria gerar encerramentos e desemprego, aí estão os diversos relatórios para confirmar que ainda hoje procuramos e não encontramos qual foi a empresa que encerrou ou os trabalhadores que foram para o desemprego devido ao aumento do salário mínimo nacional. O que quer dizer que é possível aumentar o salário mínimo nacional, é possível aumentar os salários. Ainda ontem, Herménio Carlos dizia que não aceitava qualquer argumento da falta de verbas. Era preciso, era coragem para combater determinado tipo de lobbies. Também a UGT, à entrada aqui da concertação, Carlos Silva, a defender esse aumento para 565 euros, dizendo que havia dinheiro, havia condições e também relativamente ao novo imposto, dizia que este estava no caminho certo, que era uma redistribuição da riqueza. Tudo o que sejam agravamentos de carga fiscal, sejam impostos de direção indiretos, é bom que tenhamos consciência que o Orçamento do Estado para 2017 tem que revelar sensibilidade social, desagravamento fiscal e melhores condições de vida para os trabalhadores e também para as empresas que lhes pagam os salários. Portanto, tudo o que tenha a ver com impostos, é bom que o Governo tenha consciência do que significa neste momento até para o fator psicológico do país. Já a entrada, António Sarava, da Confederação Empresarial, não se referiu ao salário mínimo, mas referiu-se sim ao orçamento, dizendo que não era o orçamento que esperava, que em vez de se entrar na criação de riqueza e de investimento, atacava mais uma vez as famílias na questão dos impostos. Não interessava se era um imposto de luxo ou não, o que interessava é que devia-se reduzir a despesa e não aumentar a carga fiscal. Lamentamos que o caminho seja esse, se for esse efetivamente o caminho de seguido para a elaboração deste orçamento de Estado. Temos-lhe dito e repito que a política que deveria estar espelhada neste orçamento deveria ser a manutenção da redução da despesa, este deve ser o grande objetivo, e não a arrecadação de impostos. Temos que dar um orçamento, dotar o país de um orçamento que seja minimamente amigo do investimento, que promove investimento e através dele o crescimento. Esta receita estafada, permitam-me a expressão, de aumentar impostos, não deve ser essa a política, quer as empresas, quer as famílias estão exauridas dos impostos, há uma carga excessiva em termos fiscais, e por isso lamentamos se o caminho de seguido for esse. Hoje a concertação social conta com a Ministra da Justiça, os parceiros sociais pediram a presença de Francisca Van Dunen para falar das relações laborais e o mundo da justiça, nomeadamente para debaterem os assuntos do regime de apoio judiciário e o regime das custas judiciais. Sobre os assuntos, possivelmente teremos algumas novidades, mas então teremos que esperar pelo final da reunião. Isso mesmo que vamos fazer na concertação social onde está a Fernanda Fernandes.